Apocalipse capítulo 3 verso 7 em diante até o verso 13, vamos lá, os meninos já colocaram aí na tela, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre, conheço as tuas obras, eis que tem um poço diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra, os que habitam sobre a terra, venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, as igrejas, esse é um livro que durante muito tempo, houve muito misticismo sobre o livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, enquanto ele estava exilado na ilha de Pátimos, que é uma ilha que pertence a Grécia, durante um grande período de tribulação, de perseguição do império romano, Apocalipse é um livro que ao contrário do que nos parece, ao contrário do que muitas vezes nós olhamos, devido aos acontecimentos do mundo, devido ao andar que o mundo nos mostra que está indo, Apocalipse mostra que a história, ela tem um rumo definido por Deus, mesmo que nós estejamos vendo o caos que está acontecendo em todo o mundo, a história, ela está definida pelo Senhor, a história, ela caminha por um desfecho, e um desfecho glorioso para aqueles que creem no nome de Jesus, apesar de no decorrer da história, várias interpretações, e alguns, como falamos, tinham até medo de ler o livro, que apresentam as figuras enigmáticas, Apocalipse apresenta umas figuras que a gente às vezes não compreende bem, Apocalipse fala de juízos, Apocalipse fala de condenações, Apocalipse traz muitos simbolismos, mas a partir do capítulo 4 deste livro, ele tem como propósito principal, encorajar os cristãos, encorajar aqueles que creem na obra de Cristo de todas as épocas, a manter a sua fé firme, apesar das oposições, apesar das lutas, apesar das dificuldades que enfrentamos, ou enfrentaremos no futuro, e o livro de Apocalipse foi escrito no momento de muita aflição, na vida do apóstolo João e na vida da igreja, mas o próprio João, ao escrever o livro, ele foi muito motivado, ele foi muito incentivado, ele se alegrou muito com o Senhor Jesus, pelo que Jesus estava falando a ele, pois como ele estava exilado nesta ilha de Pátimos, já idoso, ele era obrigado a trabalhar nas minas daquela ilha, mas quando Deus, quando Jesus dá para ele a revelação do livro, ele é tomado de uma alegria, ele é tomado de uma satisfação inacreditável, o livro de Apocalipse é enviado para sete igrejas da Ásia, obviamente que não existiam só essas sete igrejas, tinha mais igrejas, mas foram enviados para essas sete, e esse número sete no livro, ele é um número que aparece constantemente, o número sete é o número da perfeição, é o número completo, e em Apocalipse ele aparece mais de cinquenta vezes, e ele sempre fala sobre sete coisas, ele fala sete trombetas, sete selos, sete montanhas, sete juízos, e assim sucessivamente, mas coube a Deus enviar para essas sete igrejas, o que que Jesus estava querendo dizer com isso? Quando ele envia esta carta para as sete igrejas, ele estava enviando uma carta, não somente para aquelas igrejas da Ásia Menor, mas ele estava enviando uma carta para a igreja do Senhor, de todos os tempos, de todas as épocas, e isso então nos inclui, a carta de Apocalipse, ela é para nós, hoje no século XXI, e diante desta carta enviada às igrejas, diante desta importância que a gente observa logo nesse capítulo que lemos, eu quero tirar algumas ideias nesta noite querido para mim e para você sobre a igreja, a primeira coisa que eu quero tirar desse texto para mim e para você, você que nos visita, você que está começando a sua caminhada na fé, você que ainda não está em igreja nenhuma, eu quero dizer para você que a igreja, ela é muito importante na sua vida, a pessoa, o indivíduo, o cidadão, o ser humano, ele precisa de uma igreja, observe que para todas as igrejas, o texto usa a expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, as cartas foram direcionadas à igreja, com isso João, ele vem confirmando, o que Paulo, o que Pedro, o que Tiago escrevia para as igrejas, dizendo para nós, você precisa se congregar, você precisa estar junto com o povo que acredita em Deus, você precisa estar no lugar onde todos estão juntos, adorando um único Deus, essas cartas por si só, elas fazem cair por terra, essas cartas de Apocalipse, fazem cair por terra esse modismo que hoje está muito forte nos tempos modernos, as pessoas, elas foram a uma igreja, participar de uma igreja, se decepcionar de uma igreja, ou mudar a cabeça, porque estavam na igreja, e agora tem um modismo de nós, das pessoas quererem colocar na nossa cabeça, de que pode servir a Deus em casa, de que pode cultuar a Deus em casa, que não precisa de uma igreja, que não precisa estar junto com o corpo, que não precisa estar junto com os irmãos queridos, isso não é um procedimento bíblico, Hebreus capítulo 10 verso 25 diz para nós, não descei de congregar como é costume de alguns, principalmente porque já está chegando o grande dia, a igreja ela é importante na sua vida, você que está nos assistindo pela internet, gosta de assistir o culto pela internet, isso é muito bom, mas você precisa de uma igreja, não dá para você ficar em casa, assistindo cultos regularmente, pela internet, isso é bom em alguns momentos, mas na sua vida, você precisa estar com o corpo, você precisa estar perto das pessoas, você precisa participar da vida das pessoas, você precisa estar junto das pessoas, você precisa estar congregando com as pessoas, a igreja ela é muito importante na sua vida querido, porque a igreja ela vai mostrar para você que o mundo não é o que parece ser, que a história não está órfã, a história não está descontrolada, mas a história está registrada por Deus, e está registrada como que ela acabará, e como que acontecerá, por isso que a igreja ela é importante para você, por isso que a igreja ela tem que ser importante na sua vida, e na minha vida, primeira coisa que eu penso é que a igreja ela é importante na minha vida e na sua vida, a segunda ideia que eu tiro desse texto, é porque eu e você precisamos nos firmar em uma igreja, porque a igreja já é uma vencedora, fala para a pessoa do seu lado, a igreja é uma vencedora, Jesus Cristo na sua obra na cruz, ele triunfou sobre o diabo, ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre a morte, mas o livro de Apocalipse diz para nós, que ele triunfará com a igreja, porque ele derrotará a besta, ele derrotará o dragão, ele derrotará a Babilônia, e ele derrotará os ímpios, por isso que a igreja ela já é uma vencedora, você precisa estar em uma igreja, porque ela é uma vencedora, e esta vitória está registrada, e esta vitória está escrita no livro de Apocalipse, por isso que a igreja ela é a noiva de Cristo, a igreja ela é considerada a igreja de Cristo, e Jesus já está pronto aguardando a sua noiva, ninguém fica noivo, ninguém fica noivo para fracasso, ninguém fica noivo para derrota, quando você ficou noivo, você que casou e ficou noivo, ou está noivo, você está pensando em ter o que? Um excelente casamento, amém ou não? Você quer um bom casamento, você quer um bom casamento, você quer formar uma história de vitória, e Jesus quando ele estabelece que a igreja é a sua noiva, é porque a vitória já é da igreja, e Apocalipse 22, 17 diz que o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diz, diga, vem, a noiva de Cristo é a igreja, a igreja ela é perseguida no decorrer dos séculos, no decorrer da história, em alguns países a perseguição hoje ela é feroz, ela é ferrenha, ela é cruel, a igreja ela tem seus líderes martirizados no decorrer da história, em Atos nós temos o primeiro março da igreja que é o Estevão, a igreja no decorrer da sua caminhada, ela tem seus crentes assassinados, hoje no Oriente Médio, nos países muçulmanos principalmente, o que a gente mais sabe, tem notícia, são irmãos que são degolados, irmãos que são cortados no meio, irmãos que são fincados, vivos, em aquelas coisas, aqueles pedaços de pau grande, espetados como se fosse algum animal, a igreja ela é perseguida e envergonhada, a sua liderança sempre surge algum escândalo, para que possa derrubar uma igreja, para que possa derrubar um líder, a igreja moderna, principalmente a brasileira, ela está enfrentando a libertinagem das leis, a igreja brasileira, ela está sendo confrontada por leis imorais, leis que querem envergonhar a igreja, leis que querem derrubar a igreja, mas passe o vento que for querido, passe a perseguição do mundo que for, passe o levante do diabo que for, passe as injustiças vendavais que forem, Cristo já deu a vitória a sua noiva, aí a vitória já é da igreja, a vitória já é da igreja, é por isso que você fazendo parte de uma igreja, você estabelecendo a igreja como parte da sua vida, você já começa a trilhar um caminho de vitória, de vitória eterna, você começa a trilhar um caminho de vitória eterna, há uma palavra de promessa, há uma palavra que sela, há uma palavra que o próprio Jesus Cristo, ele estabelece, o próprio Jesus Cristo, ele determina que vai ser assim, lá em Mateus 16, 18, quando ele diz que as portas do inferno, não vão prevalecer contra a igreja, você pode glorificar a Deus por isso? Passa o que for, vento que for, terremoto que for, não vai derrubar a igreja, há uma palavra de Jesus para a igreja, por isso que você precisa estar numa igreja, você tem que estar aonde tem uma determinação de vitória e de vencer, e é na igreja, a igreja é importante para você, por isso que você precisa de uma igreja, a igreja ela já é vencedora, por isso que você tem que estar numa igreja, terceira coisa, nós precisamos estar numa igreja, porque a igreja nos ensinará a ser vencedores, a igreja nos ensinará a ser vencedores, como que uma pessoa se perde quando ela vai viajar? Ela não se perdeu quando ela saiu de casa, ela se perdeu na medida que ela pegou a estrada, ela foi, ela foi, em determinado momento da viagem, ela pega uma estrada errada, ela não vê um sinal, ela não vê uma placa, ela pega uma placa no lugar errado, a partir dali essa pessoa começa a se perder, estar no caminho da vitória, estar na igreja que é vitoriosa, querido, é apenas o início, mas ser vencedor é completar o percurso, ser vencedor é combater o bom combate, guardar a sua fé até o fim, foi o que Paulo disse a Timóteo, quando ele estava morrendo lá em Timóteo, segundo Timóteo 4,7, Timóteo, eu já completei a carreira, Timóteo, eu já batalhei, Timóteo, eu passei por tudo, Timóteo, mas uma coisa eu fiz, eu guardei a fé, eu guardei a fé, para você vencer, não basta você estar na igreja, você tem que aprender a ser vencedor, você precisa aprender a ser vencedor, e para aprender a ser vencedor, você precisa combater os bons combates, você precisa lutar as lutas que estão sendo colocadas na sua vida, você precisa encarar os desafios que tem vindo para você com fé, e você precisa guardar a sua fé, na sexta-feira passada aqui, no nosso culto de noite da bênção, a gente estava, o pastor Jonas pregou, a gente começou a falar algumas coisas na igreja, e uma das coisas que nós falamos aqui para a igreja foi o seguinte, na modernidade, principalmente na modernidade brasileira, a igreja está se tornando um grande, um enorme micro-ondas, que as pessoas entram, querem apertar o botão, ficar olhando, esperar um minuto e trinta segundos, até fazer aquele barulhinho do micro-ondas, pi, 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 pronto, pode abrir e pegar o seu milagre, que o seu milagre já está pronto, essa não é a visão bíblica, essa não é a visão desta igreja, e na sexta-feira nós falamos isso, porque nós temos culto de campanha, e sabemos que por aí, muitas críticas é dada, muitas críticas são faladas, mas é porque, há muitos cultos deste tipo, que não obedecem princípios bíblicos, queridos, você já nos ouviu pregar aqui, já ouviu os outros pastores pregar aqui, vida com fé, não é vida sem problemas, vida com fé, não é vida sem dificuldades, vida com fé, não é passar, não é não passar por vendavais, não é passar por provas, não é não passar por dificuldades, vida com fé, é passar-se por lutas, dificuldades, vendavais, mas não se deixar cair, derrubar por nenhum deles, por nenhum deles, e uma igreja, que quando ela quer aprender a ser, a ensinar os seus crentes, a serem vencedores, ela tem que entender, que vamos passar vendavais, mas eu estou dentro da igreja, que já é vencedora, e se eu estou dentro da igreja, que já é vencedora, eu aprendo, como ser um vencedor, em Cristo Jesus, mas não tem como, passarmos, sem lutas, porque o vencedor, que está escrito nesse texto, não é aquele, que conquistou riquezas, prosperidades, teve um nome famoso, não, não é nada disso, você pode ser um empresário, bem sucedido, mas pode ser um trabalhador, simples, um trabalhador comum, o vencedor, que Jesus, está falando aqui para João, está descrito, no verso 8, quando ele diz assim, tens pouca força, tens pouca força, entretanto, fizeste duas coisas, guardaste a minha palavra, e não negaste, o meu nome, você pode dizer aleluia, esse é o vencedor, aquele que vai guardar a palavra, e aquele que não nega, quem Cristo é, e a igreja querido, ela é vencedora, e ela te ensina a ser vencedor, porque, a igreja tem a obrigação, de te ensinar a palavra, a igreja tem a obrigação, de fazer você, amar a palavra, a igreja tem o dever, de mostrar a você, que você tem que andar, afirmado na palavra, a igreja, tem o papel, de fazer você entender, que sem a palavra, você não aprende, ser vencedor, e você vai negar Cristo, se você não aprender, a andar na palavra, você, vai chegar o momento, da sua história, que você vai, negar, ou ser tentado, ou abandonar a fé, é por isso, que a palavra, ela tem que ser viva, na sua vida, é isso que Cristo está dizendo, o vencedor, guarda a minha, palavra, você tem guardado, a palavra de Deus, no seu coração, porque quem guarda, a palavra de Deus, sabe, sabe, que diante das lutas, ele tem um vencedor, do lado dele, quem guarda a palavra, sabe, que já está, predeterminado, para ele, a ser mais, do que vencedor, quem guarda a palavra, se dedica, a obra de Cristo, quem guarda a palavra, se envolve, na obra de Cristo, e jamais, nenhuma hipótese, vai negar, o nome de Jesus, esse é o vencedor, que Cristo coloca aqui, no verso 8, desse capítulo, vencedor, é aquele que dá atenção, vencedor, é aquele que observa, os avisos, das escrituras, vencedor, é aquele que olha, o que está escrito, como promessa, e aviso, das escrituras, vencedor, ele, ele rejeita, ele não aceita, os assédios, daqueles, que como diz o texto, são da sinagoga, de Satanás, ou daqueles, que tem os ensinos, deturpados, fantasiosos, mas como que você, vai entender, que é um ensino, fantasioso, e deturpado, se você, não está guardando, a palavra, como? Paulo escreveu na Timóteo, no primeiro livro, no capítulo 4, ele diz assim, Timóteo, vai chegar uma época, Timóteo, aonde muitos, vão abandonar a fé, vão apostatar da fé, vão abandonar a fé, vão rejeitar a fé, vai chegar um tempo, Timóteo, aonde, muitos, se arão na fé, vai chegar um tempo, aonde, irão obedecer, irão a seguir, espíritos enganadores, irão, seguir ensinos, de demônios, primeiro Timóteo 4, depois você olha, ensino de demônio, Timóteo, vai chegar uma época, que eles vão até, proibir o casamento, você se identifica, com essa época, ou não? Já não estão fazendo isso? Casamento hoje, não é mais necessário, como antes, casamento hoje, não precisa, você pode terminar aqui, fazer outra manhã, e se não der certo, daqui um mês, você termina de novo, começa tudo de novo, vai chegar um tempo, Paulo continua dizendo, para Timóteo, que vão até exigir de vocês, que vai até exigir, da igreja, Timóteo, que não se coma, determinados alimentos, e como querido, que você vai, identificar isso, é você fazendo, o que diz aqui, nesse verso 8, do capítulo 3, guardando, a palavra, de Deus, você entendendo, a palavra de Deus, é você vindo, para a igreja, aprendendo a palavra de Deus, é você ouvindo, aos apelos, aos seus pastores, venham, de manhã, é o dia, de você estar aprendendo, a palavra de Deus, você está em uma sala, de escola bíblica, dominical, tem sala para jovens, tem sala para adolescentes, tem sala para crianças, tem sala para, para maduros da fé, tem sala, nós tentamos fazer sala, de quanto, quanto é jeito, porque, que nós estamos, angustiados, para ter uma obra, para fazer o templo, porque, nós queremos ter mais salas, para que você, possa vir, e aprender, a palavra de Deus, porque, aí você vai se tornar, muito mais, que vencedor, observe o texto, de apocalipse, a carta, é direcionada, à igreja, nós lemos, aqui, nesse capítulo 3, os outros capítulos, as outras igrejas, é a mesma coisa, observe que, o texto, a expressão, que Jesus usa, para João, está no singular, ao vencedor, nunca você vai pegar, em nenhum texto, não tem, no plural, está no singular, por que, que está no singular, por que, que se ele está, descrevendo uma igreja, uma igreja, composta de várias pessoas, por que, que o texto, está no singular, primeiro, porque o texto, está direcionado, para você, pessoalmente, individualmente, o texto, está adicionado, para mim, para você, porque o texto, está dizendo, para você, e para mim, você que decide, se você quer ser vencedor, ou não, porque, a Bíblia diz, ao vencedor, ou seja, aquele que quer ser vencedor, aquele que quer, caminhar na vitória, aquele que quer, ser realmente, um vencedor, é que vai decidir, quem decide, é você, quem decide, é você, a segunda ideia, que eu tiro, desse texto, é que, toda pessoa, terá suas lutas, e batalhas, e provações, pessoais, todos nós, como nós já falamos, vamos passar por isso, e neste ponto, querido, a igreja, ela não pode passar, as lutas, por você, mas ela pode passar, as lutas, com você, quantas pessoas, aqui, está presente, que a sua célula, já fez campanha, por você, levante a mão, quantas pessoas, já teve pessoas, da igreja, orando por você, levando seu nome, em oração, levante a sua mão, quantas pessoas, sabem, que tem pessoas, que tem orado, por você, da sua igreja, levante a mão, eu tenho, isso é uma igreja, isso é uma igreja, eu não posso, passar a sua luta, mas eu posso, passar com você, eu posso, orar por você, nós temos, como pastores, nós temos, um monte de gente, que ora por nós, frequentemente, pessoas, que nós nem sabemos, pessoas, que nem, nunca falou, que ora por nós, mas, de repente, alguém chega, e fala, e você fica olhando, e fala, meu Deus, que coisa fantástica, isso é igreja, isso é igreja, eu vejo, o morrer de mulheres, de homens, de células, um morando pelo outro, fazendo campanha, na casa dos outros, pega a pessoa da célula, vai para a casa da pessoa, faz campanha, de uma semana, três semanas, cinco semanas, na casa da pessoa, isso é igreja, isso é igreja, e quando o texto diz, ao vencedor, ele está dizendo, para você querido, eu entendo, como sendo uma maneira, do Espírito de Deus, dizer para nós, não só, para a sua vida particular, mas para o meio, que você está inserido, se você olhar do lado, vai ter pessoas, que tem lutas maiores, do que a sua, mas você é igreja, você precisa estender as mãos, para essa pessoa, a igreja, é um instrumento de Deus, a igreja, é um instrumento de Deus, para levar consolo, e para levar o consolador, e se você já tem Jesus Cristo, como seu salvador, você está com o consolador, e você tem que, levar esse consolador, para as pessoas, ontem na minha casa, a gente estava na mesa, conversando, e tinha um, um jovem lá, visitando, um rapaz, com os meus filhos, amigo dos meus filhos, e eles começaram, a fazer a pergunta, mas, como é que pode, como que a gente, poderia fazer, do nosso lado, tem tantas pessoas, que não quer Deus, do nosso lado, tem tantas pessoas, que rejeita Deus, do nosso lado, tem tantas pessoas, que não acreditam em Deus, como fazer? Eu respondi para ele, aí que entra a igreja, aí que entra a igreja, é nós que temos que ir lá, é nós que temos que falar, é nós que temos que mostrar, é nós que temos que consolar, é nós que temos que levar uma palavra de acalento, é nós que temos que levar uma palavra que vai encher o coração daquela pessoa, é nós que temos que levar uma palavra de esperança, é nós que temos que estender as mãos para essas pessoas, é nós que temos que dizer para elas, olha não acabou, a história não termina assim, existe alguém que escreve uma história certa para a sua vida, quem vai levar essa palavra? A igreja é vencedora, e quem aprende a ser vencedor, entende que precisa fazer isso, por estar no singular esse texto, esse termo, o Espírito não quer querido, que você e eu vivemos na periferia da igreja, viu Elinto? O Espírito não quer que você fique lá fora, viu Hugo? Não quer que você fique aí atrás, não nesse momento você pode até ficar, mas eu estou dizendo, no envolvimento da igreja, ficar sempre observando de longe, ficar sempre observando de longe, ficar sempre que querer envolver-se, nós temos agora mês que vem o congresso dos adolescentes, será que você não tem oportunidade de se envolver? Será que você não tem oportunidade de trabalhar? Ah não tem espaço para mim? Será que não tem? Será que não tem? Será que não dá? Pastor Ari vive gritando aqui, pelo amor de Deus, vai lá na segunda-feira me ajudar, irmãos, nós precisamos acordar para isso, porque a igreja vencedora, ela tem que aprender a ser, a ter os seus membros como vencedores, os vencedores se envolvem, o vencedor ele envolve em tudo que a sua igreja local está realizando, porque para você realizar um culto vivo, um culto vibrante, um culto contagiante, os seus membros tem que participar, não basta você ter uma equipe abençoada de louvor, a igreja tem que estar junto, a igreja tem que estar orando, a igreja tem que estar aplaudindo, a igreja tem que estar cantando, a igreja tem que estar celebrando, a igreja tem que estar envolvida nesse momento, para que esse culto seja um momento vivo, e não seja algo apático, algo sem graça, algo que as pessoas entram e saem pior do que entrou, ou saem do mesmo jeito, você tem que se envolver, você precisa chegar junto, como diz aí o ditado popular, não dá para você ficar na periferia, você tem que se comprometer, você tem que estar comprometido, e dedicado, e amando aquilo que você está fazendo, ou vai fazer na sua igreja local, é por isso que Paulo escreveu nos Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios, ele diz, nós somos um corpo, nós somos um corpo, e como corpo nós temos muitos membros, e esses membros eles precisam funcionar em sintonia, não dá para um membro, um membro que é saudável, não está agindo, ele precisa agir, um vencedor querido, ele não vive as margens dos comandos da sua igreja, o vencedor ele não só ouve as revelações e se alegra, ele participa, ele está na visão, ele está nos valores, ele está nos princípios da sua igreja, que esteja, obviamente, esteja de conformidade com as escrituras, e o vencedor ele aceita isso, e vive isso, são sete cartas, que João escreve, são sete cartas que Jesus manda ele escrever para as igrejas, são uma carta para sete igrejas, melhor dizer, uma carta para sete igrejas, direcionada a sete igrejas, sete, quatro, quatro igrejas, Jesus manda críticas e elogios, quatro, ele só manda críticas e elogios, a primeira igreja, a igreja de Laodicea só foi crítica, mas duas igrejas, Filadélfia, Assequilêmes e Esmirna, Deus manda só elogios, só manda elogios, por quê? Porque aquele povo, era um povo que sabia o que era ser vencedor, vivenciava a vida da igreja, e somente nessas duas cartas, você observa, que somente nessas duas cartas, que ele usa a expressão, sinagoga de satanás e falsos judeus, por quê? Só para essas duas, porque essas duas, elas estavam, elas estavam completamente envolvidas, e quando uma igreja está completamente envolvida, ela começa a crescer, ela começa a frutificar, ela começa a multiplicar suas células, ela começa a ter mais ministérios, ela começa a gerar mais líderes, ela começa a gerar mais áreas da região, do estado, do município, da cidade, que começam a ser conquistadas, e o que o diabo começa a fazer? Ele tem que paralisar esta comunidade, ele precisa deturbar os ensinos, que essa comunidade está tendo, então ele começa a colocar ensinos errados, começa a trazer divisões, começa a trazer malecências, começa a trazer fofocas, começa a trazer os mimimi, começa a trazer os rachinhas dentro da célula, começa a trazer os problemas entre um membro e outro membro, começa a trazer problemas dentro dos próprios ministérios, que atuam no templo, começa a mexer de alguma maneira, para que essa dinâmica, essa perspectiva de vencedor, comece a falhar na vida daquela igreja, por isso que nessas duas igrejas, são os únicos momentos, aonde Jesus diz para ele, sobre cuidado com os da sinagoga de Satanás, por isso querido, você tem que tomar cuidado, do que você ouve na internet, cuidado com o pastor famoso, que você gosta de seguir, cuidado com o pastor, que você fala assim, ah, tem um trabalho inóptimo, tem uma igreja inóptimo, vê a base bíblica, o que ele está falando, contradiz os valores da sua igreja local, se você é desta igreja, ou de outra igreja, então fuja, fuja, fique na sua igreja local, trabalhe na sua igreja local, se envolva na sua igreja local, vencedor, não fique de braço cruzado, ninguém vence na vida de braço cruzado, e ninguém vence no reino de Deus, se ficar de braço cruzado, você tem que lutar, você tem que se envolver, quarta coisa, eu quero tirar desse texto para mim, para você, primeiro, nós falamos que a igreja é importante na sua vida, segundo, a igreja é importante para você, porque ela já é vencedora, terceiro, você não é igreja, você aprende a ser vencedor, e quarto, na igreja, Jesus abre portas, que ninguém fecha, na igreja, Jesus abre porta, que ninguém fecha, eis que ele tem a chave de Davi, aí você entende a história da sua vida, aqui nesse texto, aqui nessa ideia, aqui nesse ponto, ah pastor, mas eu perdi o emprego, ah pastor, lá em casa as coisas estão difíceis, ah pastor, eu não consigo caminhar como deveria, pois ele tem a chave, querido, para abrir esta porta da sua vida, para isso parar, é ele que tem a chave, é ele que abre, é ele que fecha, é ele que abre e diz, ninguém fecha, e quando ele fecha, ele diz, ninguém abre, porque quando Deus determina uma ordem, ninguém muda esta ordem, a não ser o próprio Deus, a igreja, ela nos mostra que Jesus, ele abre portas, que ninguém fecha, a porta que nós estudando, e vendo os estudiosos dizendo, nesse texto aqui da igreja de Filadélfia, era a porta do evangelismo, era a porta do povo ministrar o evangelho, naquela região, naquela cidade, mas se você for olhar com calma a história da igreja, olhar com calma o livro, nós percebemos outras portas, que Jesus Cristo abre para você, uma porta que Jesus abre para você, é a porta de mudança de vida, e de comportamento, é uma porta que Cristo abre, através da igreja, o Espírito de Deus está falando com você, para deixar o que você viveu, e o que você fez para trás, para você viver outra história, daqui para frente, a partir do momento que você entra na igreja, a partir do momento que você faz parte da igreja, a partir do momento que você traz para você os valores da igreja, você tem que começar uma vida nova diante de Deus, a porta que Deus abre, a outra porta que o Espírito de Deus abre para você, é a porta do milagre, da intervenção divina, muita gente fala assim, ah, Deus faz um milagre, fez um milagre lá na pessoa tal, que nem anda com Deus, aí fica com ciúme, ué, mas você buscou o seu milagre, sabe irmãos, queridos, você que nos visita está aqui, a Bíblia não tem nada contra você orar pedindo, a Bíblia não condena, a Bíblia diz que você deve pedir, eu devo pedir, a Bíblia fala que, eu não recebo, porque eu peço mal, então a Bíblia diz que eu devo pedir sim, eu devo ir diante de Deus pedir, eu devo ir diante de Deus clamar, eu devo ir diante de Deus insistir, o próprio Jesus diz, que aquele que insiste, aquele que bate, a porta, a porta, abre, então você tem que, bater, só que nós, muitas vezes não sabemos pedir, aí nós não vimos a intervenção de Deus, aí nós não vimos o milagre de Deus, como nós falamos antes, nós queremos que o milagre de Deus aconteça, micro-ondas, e o milagre de Deus, muitas vezes demora, um bom tempo, mas acontece, mas eu preciso insistir, eu preciso ter uma postura de vencedor, nessa questão das Olimpíadas, eu vi um negócio lá, muito bacana, o rapaz, a moça, ela foi correr, e quando ela foi correr, uma, uma outra corredora, atrapalhou, pisou na, na sapatilha dela, e ela, perdeu a sapatilha, e foi tentar calçar a sapatilha, não conseguiu, saiu correndo, com uma sapatilha só, obviamente, que ela não foi classificada, foi desclassificada, mas a comissão viu, olhou, e disse para ela, não, você está classificada, você vai concorrer, você vai disputar, não parou, se ela tivesse parado, se ela tivesse desistido, se ela não tivesse caminhado, por isso que nós, como servos de Deus, você que acredita em Deus, querido, busque o seu milagre, vem para a sexta-feira, fazer campanha, venha para a sexta-feira, ter uma campanha bíblica, é campanha bíblica, é você orar, jejuar, pagar preço, buscar Deus, abandonar o pecado, largar a vida torta, é aí Deus começa a agir, na sua vida, uma outra porta, que Deus abre para mim, e para você, é a porta do trabalho, no reino, o que que você está fazendo, para o reino de Deus, o que que você está realizando, para o reino de Deus, passou, mas eu só estou há 15 anos, na igreja, então, só estou 10 anos, só estou 13, só estou um ano, já passou da hora, é batizado, já recebido como membro, o que que você está fazendo, sentado na cadeira, hã? Fala adeus não, fala adeus não, não te acho aí no meio, e olho para você, querido, o que mais o diabo quer fazer, é desestruturar, isso que você está vendo aqui, dá uma olhadinha, olha, olha dos lados, é isso que o diabo quer fazer, desestruturar, isso aqui, porque quando você se reúne, em um lugar como esse, quando você que está aqui, nos visitando, de outra igreja, se reúne lá na sua igreja, e você começa a orar, e você começa a adorar, e você começa a aclamar, o céu começa a mover, 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 morrer, o reino espiritual, começa a trabalhar em seu favor, em favor da igreja, em favor do seu povo, em favor da vizinhança, em favor da região, o reino espiritual, começa a entrar numa batalha, porque o povo está, reunido, clamando a um Deus vivo, mas isso tem que refletir, no dia a dia, da vida, da igreja, isso tem que refletir, por meio de ministérios, isso tem que refletir, por meio de ações, na vida da sociedade, daqui a pouco, o pastor Luiz vai falar, sobre um trabalho, que vai acontecer, com todos por um, exatamente isso, é reflexo, isso tem que ser refletido lá fora, sabe queridos, eu tenho assim, dentro de mim, um sonho muito grande, uma coisa que eu penso, quando a igreja estiver estruturada, tivesse um lugar, definido, um lugar maior, um lugar, hoje, com essa estrutura que temos, eu penso que nós temos como igreja, influenciar mais, e estar inserido mais, na sociedade serrana, nós precisamos ter outros tipos de trabalhos, nós precisamos, fazer algo diferente, no meio da comunidade, porque nós, como, observe aqui o projeto Mãe Estendida, por exemplo, que precisa de mais estrutura, evidentemente, precisa de mais apoio, precisa de mais, de mais mão, de pessoas que sejam bons, ofertantes, para que possam fazer um trabalho, mais ainda relevante, e nós temos potencial, para fazer isso, você tem potencial, nós não podemos deixar esse potencial, ficar dormindo na vida da igreja, não podemos, uma outra coisa que, nesse texto, a gente observa, e Jesus está falando para você hoje, que, a sua vida, ela pode estar até abalada, como era, essa região, essa região, é uma região que tinha muitos terremotos, é por isso que ele diz aqui no final, que ele diz que vai, fazer como, o vencedor, ele vai fazer como, coluna de santuário, do meu Deus, e daí jamais sairá, essa região, é uma região que tinha muitos terremotos, o povo vivia sempre assustado, terremoto direto, rachaduras, nas residências, era a coisa mais comum que tinha, é por isso que Jesus entra e fala, eu farei de você, uma coluna, no santuário do meu Deus, sem rachaduras, você não vai cair, mas quem sabe, hoje você não está com a vida, abalada e cheia de tremores, Jesus nessa noite, abre uma porta para você, para dizer, está na hora de você, tapar essas rachaduras, está na hora de ficar tão abalado, está na hora de você ficar tão em dúvida, está na hora de você parar, de ficar com tantas dúvidas, está na hora de você parar, de ficar tão em dúvida, o que você vai fazer da fé, aonde você vai, que maneira você vai caminhar, ah, eu não sei se eu ando na igreja, ou se eu espero mais um tempinho, eu não sei se eu me envolvo na igreja, ou eu aguardo mais um pouquinho, eu quero dizer para você, como profeta de Deus, para com isso, hoje é o seu dia, de você sair do seu lugar, e tomar uma postura de coluna, que não se mexe, uma coluna firme, no reino de Deus, uma coluna firme querido, uma coluna firme, e Deus nessa noite, Ele abre uma outra porta, para você também, que é a porta principal, a porta mais importante, que é a porta da salvação, sem a porta da salvação, a igreja não tem importância, para você, sem a porta da salvação, você não vai experimentar, da igreja vencedora, sem a porta da salvação, você não aprende a ser vencedor, porque sem a porta da salvação, nós estamos derrotados, o João que escreveu, esse livro de Apocalipse, é o mesmo João que escreveu o Evangelho, e no capítulo 10, verso 9, ele fala exatamente disso, sobre Jesus, quando Jesus diz, eu sou a porta, eu sou a porta, e aquele, que passar por mim, aquele que entrar por mim, será salvo, entrará, e será salvo, e encontrará pastagem, não tem como, eu e você, passarmos a ser vencedor, se não passarmos a porta, da salvação, e eu quero dizer para você, para a gente encerrar, pelo menos sete promessas, para quem é vencedor, que vai ter, ao passar pela porta da salvação, a primeira, é que você vai se alimentar, da árvore da vida, a segunda, você não vai sofrer o dano, da segunda morte, a terceira, você vai comer do maná, que está escondido no céu, a quarta, você terá o seu nome, escrito numa pedrinha, branca, a quinta, você terá autoridade, sobre as nações, a sexta, terá o seu nome, confessado, diante do pai, e dos anjos, a sétima, assim como Jesus venceu, sentou-se com Deus, em seu trono, o vencedor, você, pode se assentar, no trono, de Jesus, você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, orar a Deus, nesta hora, orar ao Senhor, nesta hora, mas como nós dissemos, no início, ser vencedor, é uma escolha, é uma opção, que você tem que tomar, eu não sei como é que está a sua vida, você que anda com Deus, você que serve a Deus, eu não sei como é que está a sua vida, na igreja, ou na sua igreja, a qual você pertence, mas uma coisa, eu sei, posso dizer para você, você não pode dizer, que você é um vencedor, se você fica, a margem da sua igreja local, se você não ama, a sua igreja local, se você não se envolve, com a sua igreja local, você precisa, hoje, quebrar esses paradigmas, esses medos, vergonha, não sei, decepção, medo de você, não dar conta do recado, vencedor, precisa tomar postura, de vencedor, vencedor, tem que vestir a roupagem, de vencedor, 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 não pode ficar com roupagem, desanimado, derrotado, não anda, está sempre, como carro velho, sempre engasgado, você que está aqui, nesta noite, quem sabe, ainda não passou, pela porta da salvação, quem sabe, nesta noite, você queira tomar, essa decisão, sair, dessa situação, que você está, passar pela porta, passe pela porta, da salvação, venha desfrutar, daquilo, que Jesus, já deixou para a igreja, venha desfrutar, daquilo, que Jesus, já deixou escrito, para a igreja vencedora, venha desfrutar, daqueles, daquilo, que Jesus, já deixou determinado, para a igreja vencedora, mas para você, desfrutar, de tudo isso, você tem que passar, pela porta da salvação, alguém aqui, nesta noite, que quer passar, pela porta da salvação, quer levantar sua mão, alguém, nesta noite, quer levantar sua mão, e passar pela porta da salvação, pode levantar sua mão, aí mesmo, onde você está, nós temos uma ceia, ainda nesta noite, nós temos uma ceia, para participar, e nós queremos, instintivar você, a alguém, a uma pessoa ali, a bem, chegue perto dele, um consolidador, a outra pessoa, quem é a segunda pessoa, levante a sua mão, levante a sua mão, e passe hoje, pela porta da salvação, levante a sua mão, e passe hoje, e deixe para trás, as coisas que ficaram, mas, eu quero fazer também, um segundo apelo, a você da igreja, perto de outra igreja, o que acontece com você, que você não está tomando, a postura de vencedor, por que você não rompe, com isso hoje, por que você não traça, um projeto, a partir desta semana, entregar-se, os seus dons, entregar-se, os seus talentos, entregar a sua vida, para ser mais, um instrumento, no reino de Deus, por que você, nesta noite, não sai do seu lugar, não se prostra aqui, e deixa para trás, aquilo que você deixou de fazer, e vamos começar a fazer, coisas novas, e entre no chamado, que Deus tem para você, por que você, nesta noite, que anda com Jesus, não sai do seu lugar, e não se derrama, aqui nesse altar, e peça até perdão a Deus, por que Deus pode, até ter chamado você, para trabalhar, e você não quis, a se envolver, e você não quis, a executar, e você não quis, vamos romper com isso hoje, uma igreja vencedora, é uma igreja envolvente, é uma igreja que se envolve, é uma igreja que tem problemas, é uma igreja que tem lutas, é uma igreja que chora, é uma igreja que tem dificuldades, mas é uma igreja vencedora, já está determinada, já está escrita no céu, você e eu somos vencedores, nós já somos vencedores, mas precisamos tomar postura, sai do seu lugar, se proste aqui, que nós vamos orar por você, daqui a pouquinho, nós vamos orar por você, vamos ungir você, vem cá querida, deixa eu orar por você, nessa noite, ore comigo, ore comigo, diga assim Senhor Deus, nesta noite, eu abro meu coração, eu entrego a minha vida, para o Senhor, muda a minha história, me faz apaixonar pelo Senhor, me faz andar e sentir o Senhor, assim como o salmista diz, me leva para as águas de descanso, me coloca diante, de um pasto verdejante, é assim que Deus vai fazer na sua vida, Senhor eu quero abençoar, eu quero entregar a vida dela, nas tuas mãos, eu quero, eu quero abençoar a vida da Gabriele, com toda sorte de bênção, eu quero declarar, que não vale encantamento, contra a vida da Gabriele, eu quero declarar esse salmo, salmo 23, e o Senhor vai pegar a Gabriele pela mão, e vai levá-la para as águas de descanso, o Senhor vai pegá-la pela mão Senhor, e vai preparar uma mesa, na presença dos adversários, Deus o Senhor será o Deus da vida dela, o Senhor é o Deus que vai mudar a história dela, no nome de Jesus, amém, e amém, você pode seguir essa moça de vermelho, por gentileza, tá bom, cadê você que é da igreja, estou esperando você, vem cá, quero orar por você nessa noite, quero orar por você nessa noite, para que você possa fazer, aquilo que Deus tem te chamado, eu quero orar a Deus nessa noite, para romper barreiras, cadeias, temores, para que você possa, fazer mais, que Deus quer que você faça, cadê aqueles que tem chamado, e não tem exercido o chamado, cadê aquele que tem medo, que está com dificuldades, problemas, lutas, e está vendo o chamado ficar para trás, sai do seu lugar querido, sai do seu lugar, vem para cá, vem vestir a roupa de vencedor, ah pastor, eu tenho uma dificuldade física, eu tenho uma dificuldade, no meu corpo, eu tenho uma limitação, pois Deus vai usar você assim mesmo querido, ah, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, Deus vai usar você assim mesmo, porque o vencedor, ele determina, ele que decide, se ele vai ser ou não, ele é quem decide, se vai ser usado ou não, ele é quem decide, se vai caminhar ou não, ao vencedor, a Bíblia diz, que nós lemos aqui, ao vencedor, eu prepararei, cadê os irmãos com óleo, vamos ungir-los, eu quero ungir, cada um desses queridos, que está aqui, e orar por eles, vem cá, pode vir mais, fica aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar a vida, de cada um desses queridos, que estão aqui, e eu quero declarar Senhor, que as limitações físicas, intelectuais, locais, Deus, as vezes a pessoa pensa, eu moro longe da igreja, ah, eu tenho isso para fazer, o meu trabalho é tão desgastante, Senhor, o Senhor não chama pessoas desocupadas, o Senhor não chama pessoas, que andam de iates, o Senhor não chama pessoas, que já tem a sua vida, com a ótima conta bancária, para fazer a obra do Senhor, o Senhor chama todos, o Senhor chama o simples, o Senhor chama o pobre, o Senhor chama o rico, o Senhor chama o abastado, o Senhor chama aquele, que não tem nada, porque o Senhor, quer pessoas, que vistam a roupa do vencedor, o Senhor chama aqueles, que colocam os seus corações, para a obra do Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, cada um deles, que estão aqui, eu quero declarar, cada um deles, revigorado e renovado, eu quero declarar, Senhor, que toda desculpa, e todo obstáculo, e toda dificuldade, hoje está caindo por terra, no nome de Jesus, Senhor, eu quero em nome do Senhor, entregá-los em Tuas mãos, e declarar a palavra do Senhor, que diz, que aquele que busca, o reino do Senhor, e a sua justiça, as demais coisas, e serão acrescentadas, quero declarar a palavra, do apóstolo Paulo, que diz, que todo o nosso trabalho, no Senhor, para o Senhor, não vai ser inútil, vai ser próspero, quando você estiver, cuidando das coisas de Deus, Deus vai estar cuidando, das suas coisas, quando você se dedicar, às coisas de Deus, Deus estará, dedicando-se, cuidando daquilo, que é seu, quando você estiver, empenhado, naquilo que Deus tem chamado, e vai chamar, e vai colocar você, Deus vai fazer você, frutificar, prosperar, Deus vai fazer você, ter discípulos e discípulas, Deus vai fazer você, ser usado, para salvar pessoas, Deus vai fazer você, trazer para cá, pessoas que passaram, que você já passou, e hoje você olha e diz, grandes coisas, fez o Senhor por mim, por isso que eu estou alegre, Deus, vai fazer na sua vida, muito mais querido, você pode ficar de pé, e para o seu lugar, a igreja pode aplaudir o Senhor, bem forte, a gente, Obrigado.